Então, eu acho que todo mundo que acompanha esse canal já sabe quem que é a Bel Delphine e o que ela fez em todos esses anos de internet. Mas é o seguinte, caras, a gente tá ficando velho, existem novas gerações vindo depois da gente. E algumas pessoas podem não conhecer a Bel Delphine, acreditem se quiser. Então eu vou dar uma breve explicação aí. Ela é basicamente a e-girl progenitora, mano. Ela que acho que deu o boom nessa modinha de e-girls que não vem com tanta força atualmente, mas já teve bem no ápice. E ela vem usufruindo da internet há muito tempo, abrindo OnlyFans, fazendo um monte de bizarrice, ganhando um monte de dinheiro a troco de gado. E assim, caras, eu meio que agradeço pela existência da Bel Delphine, porque sejamos realistas aqui, né? O que seria desse canal sem Bel Delphine, mano? O vídeo mais popular daqui é falando da Bel Delphine. Então, meu, muito obrigado pela existência dela no planeta. Eu, sinceramente, não sei quem eu seria sem ela. Mas, de qualquer forma, vem acontecendo algumas coisas com ela recentemente. E eu queria comentar um pouco sobre isso. Eu sei que eu tô meio que atrasado nesse tópico. Muita gente já fez vídeo antes, mas, sei lá, eu acho que vale a pena comentar algumas coisas sobre o que vem acontecendo com ela e gerar alguns debates filosóficos aqui pra vocês nos comentários, entendeu? Mas, enfim, vamos começar pelo começo aqui. O fato é que ela andava meio sumida recentemente. Tipo, eu acho que desde a época que ela mostrou os peitinhos dela e começou a fazer coisa no OnlyFans, aqueles filminhos lá, ela não vem muito se expondo na internet. Tipo, ela vem ficando no canto dela, trabalhando apenas com OnlyFans. E tá tudo certo, ligado? Provavelmente ficando milionária lá, porque... Eu não sei se vocês sabem, essas garotas de OnlyFans aí... Vocês já sabem que elas fazem muito dinheiro, né? Mas eu acho que o que vocês acham que elas fazem, multiplique por três ou quatro vezes a mais. Porque é isso, mano. É isso. Eu li um artigo que a Bel Delfine acho que ganhava cinco milhões de euros por mês. Alguma coisa assim no OnlyFans. Então, é coisa pra caralho, mano. É coisa pra você se aposentar gastando um monte de dinheiro pelo resto da sua vida. Fato é que ela também voltou a produzir vídeo pro YouTube. Eu não sei se vocês lembram. Desde sempre, as produções no YouTube dela eram bem esquisitas. Ela fazia vídeo brincando com um polvo morto. Ela fazia vídeo que, com certeza, iria banir ela do YouTube hoje em dia. E, bom, atualmente ela anda fazendo as mesmas esquisitices de sempre. Tipo, falando com um rato. Mas não só aqui no YouTube. Ela também voltou a ficar ativa no Twitter. E uma das polêmicas que ela se envolveu recentemente foi por lá. Porque ela tá vendendo a boneca dela, tamanho real, feita de silicone e todo esse tipo de coisa. Sabe aquelas bonecas inflável que tem no mercado livre pra você comprar se você for muito carente, muito solitário e chegar num nível de desespero extremo? Pois é. Ela tá vendendo a boneca inflável dela, tamanho real. E eu vou ler o post pra vocês verem aqui. Você sempre quis me fuder? Bom, agora você pode. Eu tô vendendo a minha boneca customizada sexual. Incluindo minhas próprias roupas e as minhas calcinhas quentes. Pra comprar, só mande uma mensagem no OnlyFans. Então, é. Ela tá vendendo a boneca sexual dela, como vocês podem ver por essa foto. Tamanho real, todo esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que se você chegar ao nível de você comprar qualquer boneca sexual, mano, é algo pra você se tratar, mano. Porque, tipo, eu entendo ser desesperado. Eu entendo chegar num nível de solidão extrema. Mas, né, vamos se controlar. Vamos ter um pouco de amor próprio, eu acho. Afinal, vocês não são o Ryan Gosling naquele filme onde ele namora uma boneca inflável. Então, calma aí. Ah, existe uma situação bem peculiar também. Lembram daquela fase onde ela vendeu a água do banho dela e a gente achou que ela tinha feito, tipo, milhões de dólares? Bom, ela não fez absolutamente nada com aquilo. Porque, segundo esse post aqui, ela vendeu a água e tal. Só que deu um problema com o PayPal dela e não quiseram pagar o dinheiro. Alguma coisa assim, tá ligado? E nunca explicaram pra ela por que que deu problema. Então, bom, ela não ganhou dinheiro vendendo aquela água do banho. Mas eu acho que toda a atenção que ela ganhou por cima disso valeu a pena também. Afinal, não que ela tenha tido muitos gastos, né? É água do banho, é só você botar água num potinho. Ou que demais você vai gastar com isso? Talvez só na exportação pra enviar pra pessoa, mas foda-se, tá ligado? Toda a atenção que ela recebeu, com certeza, pagou esse prejuízo dela. E também tem um lance do pai dela que eu gostei de comentar aqui. Basicamente, o pai dela cortou qualquer contato com ela. Então, eles não se falam mais, tá ligado? Eu não sei, mano, olhando esse podcast da Bel Delphine, olhando todas essas citações que ela faz do pai dela, ela me parece estar um pouco arrependida de levar essa vida de web prostituta. Porque, sejamos realistas, é o que é, tá ligado? Você pode chamar do que for, ah, não é bem assim, não é prostituição, elas não estão vendendo o corpo de fato na vida real. Bom, elas estão vendendo na internet. Então, web prostituição. Desculpa por falar algumas verdades, mas pra mim é o que é, tá ligado? Não adianta tentar fazer rodeios. Vamos ser realistas aqui, vamos ir direto ao ponto. Então, ela meio que se arrependeu de levar toda essa vida, porque, de fato, ela fez muito dinheiro. De fato, ela fez uma fortuna, ficou mundialmente conhecida. Mas isso teve o preço, tá ligado? Ela teve que sacrificar algumas coisas em prol disso, tipo, sacrificar o relacionamento com a família, sacrificar o relacionamento com o pai, provavelmente sacrificar um pouco da privacidade dela. Então, é complicado, mano. Eu vejo que muitas minas aí fazem OnlyFans atualmente, ou pensam em entrar nesse mundo, porque, de fato, é algo bem tentador, né? Imagina você trabalhar de casa, ganhar milhões por mês, apenas vendendo o corpo, umas fotinhas aqui e ali. Só que você tem que ver bem o quanto você tá disposto a sacrificar pra fazer isso. Você tem que fazer as perguntas do tipo, ah, tô disposto a sacrificar a porra do meu relacionamento com os meus pais? Ser mal falada pela família inteira pra ganhar milhões de reais? Se você me perguntasse, cara, o que eu acho disso, eu poderia te dar a resposta moralmente correta, falar, não, você não deve fazer isso, você não deve sacrificar relacionamentos com as pessoas por dinheiro. Porém, a gente vive no Brasil, né? Onde já é uma merda conseguir dinheiro. Você se mata a vida toda trabalhando por um salário mínimo. Então, faz a boa, mano. Faz o que você achar melhor pra você. Se eu fosse mulher, eu pensaria bem nessa possibilidade de vida, cara. Porque eu, já sendo homem, tento ir pelos atalhos mais fáceis pra ganhar dinheiro e não me matar todo dia trabalhando. Então, imagina a mulher, cara. Eu não sei, mano. Eu não sei mais. Mas é uma pergunta que, à primeira vista, parece muito fácil de responder. Se você é influenciador, se você é da bolha Sigma Redpill, provavelmente você vai dar uma resposta moralmente aceita pelos outros. Só que tem que entender muito bem a realidade do Brasil, tem que entender muito bem aonde a gente vive e a realidade de cada um. Tipo, eu entendo as meninas que fazem isso pra, sei lá, pagar a faculdade, pra melhorar as condições de vida. Eu totalmente entendo. Não condeno ninguém, tá ligado? Então, sei lá, você também não deveria. Mas, enfim, eu acho que a situação é mais ou menos por aí. Como você pode ver pela situação da Bel Delfini, ela meio que se arrependeu disso tudo. Claro, a conta bancária dela tá cheia, mas ela meio que tá arrependida disso tudo. Então, a situação problema que eu quero dar pra vocês é, vocês estariam dispostos a sacrificar relacionamentos familiares por uma conta bancária cheia? Até onde vocês estariam dispostos a ir por uma vida mais confortável, digamos assim? No caso, tô abrindo essa enquete pra todo mundo. Meninos, meninas, garotos, garotas, sintam-se à vontade pra comentar o que vocês acham de toda essa situação. E não precisa ter moralidade nenhuma aqui, tá? Vamos falar sobre realidade, vamos falar sério aqui. De qualquer forma, eu acho que era mais ou menos isso. Eu só queria usar essa situação da Bel Delfini, o que ela vem passando recentemente, pra trazer esse ponto de discussão aqui pro canal. Esse ponto que eu acho extremamente interessante de se discutir, tá ligado? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí a sua opinião sobre toda essa situação, até onde você iria. E compartilha por aí o vídeo, blá, 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 deixa like. É isso. Vejo vocês por aí. Até o próximo vídeo. Se cuidem, vamos pela sombra e... Tchau.